É Fabiano França, o maluquinho por Jesus, ao vivo, a glória, e este hino é da minha autoria Parei de lamentar, deixei de murmurar, Deus não dá uma prova maior do que você passou a suportar Seja forte e fiel, faça como Daniel, que na calva dos leões, clamou somente ao Deus de Israel Se tá difícil com Deus, imagina sem Deus, a prova vai passar, Ele nos prometeu, que conosco sempre estará Se tá difícil com Deus, imagina sem Deus, a prova vai passar, Ele nos prometeu, que conosco sempre estará Parei de lamentar, deixei de murmurar, Deus não dá uma prova maior do que você passou a suportar Seja forte e fiel, faça como Daniel, que na calva dos leões, clamou somente ao Deus de Israel Se tá difícil com Deus, imagina sem Deus, a prova vai passar, Ele nos prometeu, que conosco sempre estará Se tá difícil com Deus, imagina sem Deus, a prova vai passar, Ele nos prometeu, que conosco sempre estará Se tá difícil com Deus, imagina sem Deus, a prova vai passar, Ele nos prometeu, que conosco sempre estará Se tá difícil com Deus, imagina sem Deus, a prova vai passar, Ele nos prometeu, que conosco sempre estará Se tá difícil com Deus, imagina sem Deus, a prova vai passar, Ele nos prometeu, que conosco sempre estará Seja nosso amigo no Facebook, Fabiano França, cantor gospel Seja nosso amigo no Facebook, Fabiano França, cantor gospel Seja nosso amigo no Facebook, Fabiano França, cantor gospel